Os peões vão girar a roleta e vão aproveitar a festa cassino E curtir a baladinha com os DJs no Make You Sweat A temperatura, ó, vai subir Acabou o caô Vai ter gente precisando refletir muito bem sobre suas atitudes Gente, a gente não pode sofrer de amnésia Tô sentindo um cheiro de disse-me-disse no ar A Fazenda, tudo a ver